Fala galera, beleza? Bez aqui, desejando mais um vídeo de dia 10 para vocês. Dessa vez eu trago aí um vídeo que a galera estava pedindo aí, que era como vender qualquer carro no jogo aí. Então, bom, vamos lá. Você tem que ter o primeiro carro na garagem, né, obviamente. Daí você vai ir para o modo offline e depois você entra numa sessão apenas por convite. E aí você espera aí, né, até entrar lá. E quando você entrar aí na sessão apenas por convite, eu vou mostrar aí, vocês vão me ver aí que eu estou andando pra caralho de carro. É por causa que eu não tinha deixado muito organizado aí o carro, nem tinha planejado gravar. Aí eu cheguei e falei, pô, vou gravar, ia nóis. Aí, então, bom, vamos lá. Eu pedi o carro para o mecânico aí, ele me trouxe, eu peguei o Adder, que eu acho que ele vale mais, ia nóis. Aí é só você ir aí para a Loção dos Customs mais próxima, não importa qual Loção dos Customs. Quando você chegar aí perto da Loção dos Customs, você para o carro aí perto do teu Adder ou qualquer carro que você esteja querendo vender. E pega um carro aí, qualquer carro também, que ele tem que ter o valor menos de 50 mil. Aí você entra com ele na Loção dos Customs e põe pra, no caso ali na opção vender. E na hora que aparecer, se você tem certeza que você quer vender, você vai lá e põe na PSN Store ou na Xbox Store, depende do que você está jogando aí com o console. E aí, depois disso, é só você entrar lá e desconectar o cabo do seu wireless ou então fazer manualmente aí igual eu fiz, por causa que o meu não é a cabo. Então, é só você fazer desse jeito aí manualmente. Aí você vai ser redirecionado para o GTA V Offline. Aí quando você chegar aí, é só você ir lá no GTA Online, né, de novo. E vai aparecer para você iniciar a sessão. Aí você inicia a sessão normalmente e vai em sessão apenas para o convite, né. Aí você vai voltar para a mesma sessão que você estava, provavelmente. E lembrando, galera, que eu acho que é melhor fazer isso na sessão apenas para o convite. Aliás, eu nem sei se dá certo se fizer na outra sessão. Free mode, sei lá. Então, vai só para o convite que é melhor para você e tal. Você não vai perder tempo se não der certo. Então, bom, você vai respawnar ainda no seu Adder, né, ou em qualquer carro que você esteja fazendo nesse glitch. E é só você entrar nos Santos Customs aí que você esteja perto e vender seu carro. Bom, galera, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Favorite, se você puder. E se você é novo pelo canal, se inscreva. E é nóis. E eu estou ficando por aqui. Falou. Até mais. Fui.